Olá galera do youtube, eu sou o Gian, mas pode me chamar Nidin e sejam muito bem-vindos a um episódio de o que é o Punish Graven, exatamente Então, o evento de verão tá pra acabar, né? 6 dias aqui, ó, esse vídeo obviamente eu não vou postar exatamente no mesmo dia, né? Você sabe como eu vou usar, né? E eu vou passar essa parte aqui, deve ser uma das últimas já, e depois tem o Gabriel aqui, e fechou, né? Isso, sim, dá também, né? A Flote Destruct, vamos ver se tem aqui, eu vou ganhar esse peão aqui, a gente já dá uma olhada nesse peão aqui, ó, tá falando que dá pra ser usado na loja de Roser Shop, a gente já dá uma olhada nesse, peraí, deixa eu colocar aqui, time que eu ponho aqui, vou usar esse time aqui por enquanto Oi, oi, oi O loading desse jogo demora um pouco às vezes, ah, tem que só enfrentar esse tubarãozinho aí, só Mano, pegou atrás, vocês viram? Ah, que saco Outro inimigo desse jogo também, que me irrita também, que você gosta de acertar atrás também, é aquele outro maluco lá que tem um cabelinho branco lá e ele dá uns tirinhos, sabe? Mano, os ataques dele pegam nas costas também, eu ficava nas costas dele assim, do nada, eu era empurrado pra frente, levando dano já Ah, eu acho que, ah, eu acho que isso aqui é só Será que é só o tubarão? Todas as fases é só o tubarão? Vamos ver Ih, rapaz, todas as fases é só o tubarão mesmo Ficar longe, né, essa caralha Ficou noteiro já Ah, por que entrou o dano do maluco? Vai me dizer que o bicho, em teoria, usou o movimento dele pra entrar embaixo da terra bem na hora que eu usei o negócio Deve ter sido exatamente isso Que pé no saco É isso aí Eu vejo você Eu vejo você? É isso, é isso, é isso Balou Vamos lá de novo contra o tubarão Eu não entendo muito bem esse tipo de evento que ele faz aí, que é tipo Enfer... Tá, na verdade o tubarão mudou totalmente agora O que é isso? O que é isso? Ah não, fala que vai entrar na água, graças a Deus acertou o dano Ainda bem, senão ia ficar puto já Esse jogo tem uma, dá uma dessas né, esse jogo Jogo de corno dá uma dessas Minam mamoru, baby Eu vou levar dano né, sabia que ia levar dano Quando o inimigo dá um ataque assim, que vai pegando hit por hit, você esquiva, você leva na cara de novo, do mesmo jeito A não ser que você fique longinho né Eu lutei Ai, cacete foi Morreu esse corno É, agora vai começar a ficar complicado né, o bicho demorou horrores pra morrer ali E nem tá, e nem tá no penúltimo ainda Eu acho que ele não muda mais né, do que isso o tubarão né Eu acho que ele vai continuar nessa mesma transformação agora Não dá pergunto Não dá para a gente, não dá para o time Mas caramba, cara Mano uma coisa que eu odeio no jogo É o fato de você tá castando o seu ataque e você não tem um tempo de invencibilidade, cara Você apanha do mesmo jeito. Dá um tempinho de velocidade. Um segundo só. O que eu peço. Um segundo. A gente até apanha de graça. Eu não sou mago, mas estou castando uma porcaria de uma habilidade, porra. Deixa eu sair de perto, né? Tá ligado, né? Me surtou, mano. E a KTMZU, baby? 11 barras. Vai para oito, agora. Ok, 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 ok. Vocês viram que o meu ataque foi cancelado ali? É porque ele cancelou, porque Ele cancelou mesmo já tendo usado É o que eu estou falando de vocês Deveria ter um segundinho De invencibilidade na hora que você usa o ataque pelo menos Na verdade não é invencibilidade Super madura pelo menos, super madura é Não precisa ter invencibilidade, pode levar o dano do mesmo jeito Mas deixa invencibilidade, deixa invencibilidade não Com super madura né, super madura Já ajudaria já Por que está com a foto da coisa aqui Nossa, está chique aqui na foto, está sexy mesmo Mas não é ela que vai aparecer no final aqui né É o tubarão de novo né É o tubarão de novo, ô Jesus Cristo Change na Karasuba Qualquer coisa eu tento... Oi Qualquer coisa eu tento mudar Ih cara, como é que acertou o meu personagem? Cadê da meio Já criquei o jogo, obrigado Eu preciso melhorar a cura dessa minha livre aí Ela cura muito pouco Kuzume Kuzume Yes Pegou né Thank you Boom Ai cacete Eu acho que isso aqui cura não E lá vamos nós Fica paradinho um pouco, homem Coroteiro Cinco barras Duas Aos poucos estamos chegando lá Ai Muito boa né Ah, esqueci o nome Ah, Karenina Ah, Karenina Muito boa Yes Yes Peraí, qual foi meu prêmio? Qual que foi? Tem mais alguma coisa aqui? Mais nada né Ah não, tem rewards aqui Ah que bonitinho Peguei Um tubarão roxo Um tubarão dourado Qual que é a diferença do tubarão dourado para os outros? É um colecionável Vai ficar aqui no nosso colecionável aqui Então, deixa eu ver A coleção Coleciones Ah, tá bom Ele ficou ali o tubarão Não dá para colocar esse tubarão lá na casa Lá também Lá não E se colecionar Eu vou prestar para alguma coisa Será futuramente Você vê o que mais Será que é só isso? Tem um negócio da loja também né Ah, o que que ela quer Aqui? Point Shopping Eu acho que tá aqui Uma hora depois Aqui, caramba Tem porra, difícil mano Uma dica para os caras Faz uma loja grande assim Na tela assim Coloca as risolas Coloca Shopping Ali já E já põe tudo já Pô, que saco Tá, será para você comprar Os coisinhas aqui do outro Do maluco lá Ah, tá Bom, é isso aí então, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Se caso você gostar Não se inscreva aqui no meu canal Deem like Para no ajudar aquele gás E é isso aí Nos vemos numa próxima Eu falo para vocês Se cuide Deixa eu ver se consigo colocar Essa caceta Desse tubarão aqui No dormitório Pelo menos Ah, divider Uau Small Puta cara Acho que não tem não Se tiver Não sei onde está aqui Porque meu bagulho Está com uma bagunça Bom, é assim Então, vou para vocês Tchau, tchau, mano Tchau, tchau Obrigadão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Amém.